Tem seu valor, velho. Vai muito bem, mano. Fala, rapaziada. Como é que vocês estão, cara? Tem um dia ensolarado de sol aqui em São Paulo. Olha que dia lindo. Nada melhor do que um Notorious Fish, que é um lugar especializado em peixe. Peixinho pra periscar. E eu diria que é tipo um sanduíche só de peixe. A especialidade da casa é só peixe. Então, cara, vamos conhecer que tá um lugar meio hypado. Eu tô com muita vontade. E eu que nunca comi um McFish, eu acho que experimentaria um McFish dormir hoje. Então, ó, deixa o like, se inscreve no canal. Bora de Notorious Fish, que o negócio vai ser filé. Vambora. Rapaziada, é o seguinte, estamos em Notorious Fish hoje, que é um lugar que é só de peixe. Mas como eu não sei muito explicar sobre a casa, eu vou chamar alguém que sabe que é da casa e vai explicar melhor pra vocês antes de começar o review. Vambora. A proposta da casa é levar vocês o mais profundo do bar, tá ligado? É, então, o carro-chefe é esse daqui, ó. O Notorious Correto Fish. Ele é simplesão, pô, ele é bem saboroso, tá ligado? É sanduíche, né? Sanduíche. Entendi, não. E de drink, você tem alguma indicação sem álcool, né? Sem álcool? A soda de cambuci. Ela é bem gostosa, ela é bem refrescante. Você conhece cambuci, a fruta? Não, cambuci não. Ela é tipo, ela parece um limão, ela é meio cíclica, mas ela é bem gostosa. Então pode pegar essa soda de cambuci pra gente e uma água sem gás. Obrigado, viu? Então a gente vai escolher um sanduíche aqui, porque, cara, juro, a primeira vez que eu comi sanduíche de peixe foi no churrascado do mar, mano. O bagulho é bom, mano. Galera, eu tô falando, é pra ele pedir a ostra. Eu não gosto, gás, gás, olha, deixa eu falar um negócio. Aqui tem ostras frescas, eu sei que é qualidade, mas, cara, não dá, não gosto de ostras. Mas tem que experimentar. Eu já experimentei, mano, e eu, mano, não gostei, mano, eu quase comentei, mano. Na época, velho, eu fui na praia, eu pus limão, assim, nossa, mano, o bagulho desceu estranho, velho. Talvez em algum momento eu dê oportunidades, mas agora morrendo de fome, eu não tô afim, beleza? Vai me respeitar ou não? Fernandão, ó, o Fernandão foi gravar um pouco da casa, eu aproveitei já pra pedir esse The Nottles Flat of Fish. Seria um McFish, né? Parece ser bem saboroso aqui, que é tipo, peixe sem segredo, só conosco, polaca, queijo cheddar sempre por baixo e molho tartar inconfundível no pão de ovo. É tipo um McFish, mas eu acho que é um pouco mais saboroso, talvez. E aproveitamos pra receber um brinque da casa aqui, velho. Coconú of Nosham, com envelhecido e coco, com maru, puxar e bitter de cacau. Sabe o que é isso? Não. Também não, mas não é de ferro, ninguém é de ferro não, velho. Gostinho adocicado. Fernandão, pode tomar esse aqui não, pai. Cara, toma um pouquinho de álcool, fica doido já, juro. Meu nome é João, mais conhecido como JP. Eu sou o seu chefe da cozinha e eu vim apresentar esses maravilhosos lanches de fruta do mar. Tá lindo, viu? Tá lindo, coisa linda. Tá mais gostoso na hora que você provar. Aqui a nossa esquerda, a direita de vocês, tá o filé de polaca. O nosso famoso filé ofiche. Ele foi o carro-chefe responsável pelo nosso crescimento. Ele é um filé de polaca, polaca do Alasca, importado diretamente pra nós. E a nossa direita e esquerda de vocês, temos a nossa pipoca de camarão. Dá um camarão rosa, cozinhado, coccionado com limão, sal e pimenta. É só o começo nosso, tá? Esse aqui é só o comecinho. Eu acho que assim, abriu muito o meu apetite, tá muito gostoso. Soda de cambuqui, cambuci, sei lá, mas é muito gostoso, mano. Só sei que é gostoso. Pode firmar, hein, Fernandão? Vamos comer, paizão. Vamos comer? Vamos comer, vamos comer. Gente, já experimentei esse. Muito bom. Docinho, gostinho de coco. Vou dizer aqui também. Eu lembro um limão, só que mais doce. Muito bom. Absurdo também. Agora vou nesse. Simples, mas muito bom. O pão é aquele pão tipo do cabana. Muito bom. É simples, é só pão, peixe e queijo. Mas é tipo, muito bom. Matamos o sanduíche rapidinho, porque ele é um sanduíche relativamente pequeno. Então, cara, duas, três mordidas minhas do Fernando aqui já tá no final. E o peixe, ele é um peixe muito gostoso. Ele tá crocante por fora, molhadinho, gostoso por dentro. E é isso, vamos terminar ele aqui e vamos começar o sanduíche diferente, de polvo e tal. Quer, papai? Você quer? Você quer um pouquinho? Quer? Você quer safadão? Olha o que eu faço aqui, ó. Olha o que eu faço aqui, ó. Gente, a gente falou pouco, né, Dô? É pipoca de camarão, acho. Que é uma das coisas que eu mais percebo nos lugares quando eu vou. Peço camarão se o camarão tá borrachudo ou não. O camarão daqui não é borrachudo, tipo, tá muito bom. Num ponto. Perfeito. E rapaziada, agora que a gente já abriu o apetite, a gente vai experimentar algum sanduíche diferente. Esse choro e polvo, que é um sanduíche de polvo. E esse city burger, que é com blend de siri. É isso, esse choro e polvo é um pouco mais caro, R$65. Porque tudo tá na média de R$30, R$33, tá um valor justo. Mas esse choro e polvo é mais caro. Vamos ver se vale a pena mesmo. O choro e polvo, ele é uma ideia que os sócios da Notório tiveram. Uma baguete de choripã e um tentáculo de polvo com o nosso molho aioli, que é uma maionese de alho. E chimichurri. E ao lado dele, nada mais, nada menos do que o show da da criançada, né? O hambúrguer de siri. A criançada aqui. Esse nosso hambúrguer de siri é composto por carne de siri com ervas finas. Empanado com a nossa panco crocante. Uma fatia de queijo cheddar, alface e tomate e um molho rosê na medida. Bora degustar aqui então o choripã. Nossa, aqui é choripulvo. Porque choripã é o nome do pão. Por sinal, tá bem macio. Eu achei que ele seria mais duro, tá ligado? Tipo, aqueles pão mais duros, mas é mais macio. E é isso. Pô, aqui é muito bom, mano. Achei ele mais fresquinho, tá ligado? Eu não sou muito fã de polvo, não. A verdade é essa, mas eu achei bem bom, mano. É que o Team Cherry deixa um pouquinho mais fresco a comida, tá ligado? Então acho que tá na medida ali, eu daria uns 8 de 10. Muito bom. Galera, agora a gente vai no Siri Burger, hambúrguer de siri, do Bob Esponja, né? Cara, acho que é impossível ser ruim já. Só da imagem aqui, né? Pedir um ketchupzinho aqui, é crime? Pedir um ketchup? É? Um crime? Jogar um ketchup nele, que ele tá pedindo um ketchup? Pô, pior que eu lembro um pouco o McPragão. Não sei, mano. Tipo, não o McFish, lembro o McDonald's, sei lá. Mas bem bom também, mano. O único foda que eu não gosto é que esses peixes são todos fritos, tá ligado? Então, mano, comer muita coisa frita, velho, te deixa... Tô ricado, tá ligado? Até agora eu tô suave, mas vamos ver mais tarde. Então eu não gosto tanto de comer coisa frita, mas... Vamos ver mais um pouco ninguém de ferro não, pai. Tem seu valor, velho. Vai muito bem, mano. Pô, hot dog de polvo. Gostinho de churrasco, né? E é levinho também, né? Bem leve. Diferente. Purezinho aqui, é crime? É. Mano, eu só achei que ele é um pouco caro, mano. Ficou assim, R$65 e é pequeno, tá ligado? É pequeno. Mas vale a experimentar, mano. É muito bom. Nossa. Muito bem temperado. Tem um gostinho ali no fundo de churrasco. Muito bom. Hamburguer de siri. Esse é inevitável, pai. Eu já comi hamburguer de siri uma vez na praia. Não gostei. Eu achei muito pesado. Massa, pelo menos é que é leve, então vamos lá. Outra coisa. Muito melhor que eu tinha comido. E eu tô sentindo a carne um pouco adocicada. É uma carne um pouco mais adocicada, mas leve. Muito gostoso. Bom, gostei. Galera, é o seguinte. Já matamos os dois aqui já, ó. Eu particularmente achei que ia ficar mais pesado. Por ser gordura, óleo, mano. Eu acho que é um... Não sei. Eu não fiquei tão pesado não. Eu tô suado. Inclusive tem um aqui que eu queria testar, que é o tuna melt, que é de atum. Então se alguém for vir um dia aqui, testa pra mim e fala se gostou. Mas eu acho que vou ficar devendo. Enfim, rapaziada. Depois de comer longos sanduíches de peixe, um petisquinho doce pra dar aquela aliviada, né? Um sorvetinho que foi cortesia do chefe, que é de cardamoma, não sei o que que é. Maracujá e... Maracujá e cardamoma. E aqui, uma bisnaguinha de Nutella que deve estar insana. É simples, mas eu gosto. Porém, eu não vou comer. Isso aqui é do Fernandão, porque eu tô doce no geral. Eu não tô comendo por causa pessoal, religiosa, quaresma. Então, cara... Enfim, não vou explicar aqui, mas só falando por o motivo de eu não estar comendo um doce, tá ligado? Mas, cara, ele é bem gostinho de maracujá. Tipo assim, pra mim, se... Tá tomando suco. Frega aqueles smoothies. É igualzinho smoothies. Bem bom. Eu já ia falar que eu não sou muito do doce, mas eu sempre amassar os doces. Ele fala isso toda vez, mano. Mas sorvete é meu doce preferido. Eu amo sorvete. Hum! Bom, leve. Bastante gosto de bruta, maracujá. Quer dizer, que é o mesmo pão do... Não é bisnaguinha, bisnaguinha. Bisnaguinha é gourmet. Pode? Pode? Hum! Parece que ficou bom realmente, Felipe. Gente, considerações finais. Voltaria. Eu sou muito fã de ambiente que, tipo, tem música boa. E eu gostei muito das músicas daqui. É um rapzinho americano, assim, muito brabo. Inclusive, eu acho que Notorious é a referência do Notorious Big, não é? Mano, eu não sei. Notorious Big mesmo, do rap. Fala, fala dele. Enfim, mano. Eu voltaria 100% aqui. Achei muito bom. Minha nota pra cá, 8,5 de 10. Enfim, rapaziada. Chegamos ao final de mais um review. Espero que tenha gostado. Vou pedir a conta aqui. Mas, considerações finais pra caso alguém tenha interesse em conhecer a Notorious Fish. Fomos muito bem tratados aqui. Foi muito maneiro. Que nem eu falo. Quando eu vou gravar review, eu nunca aviso nada. Eu só vou. E é isso. O que aconteceu, aconteceu. Então, mano. Vim. Fui muito bem recebido. Comi bem também, né? Você comeu bem, né, mano? E a casa aqui também é nova, mano. Se você for ver aqui, tudo é muito novo. Então, eu acho que é o início deles aqui em Pinheiros. Então, vale super a pena. 8,9 de 10. Uma nota final aí. E é isso, cara. Valeu, Notorious Fish. Vamos ver o valor. Eu vou dar a consideração um sinal de todas. Porque o valor importa muito, né? Rapaziada, vamos lá. R$246,34 pra duas pessoas. Deu R$123,17. Achei justo, mano. Achei que ia dar mais, tá? Pra falar a verdade. O que a gente pediu, ó. Uma pipoca e camarão. Três sanduíches. Uma só. Uma água sem gás. Uma sobremesa. Foi justo. Eu achei que, mano. Por três sanduíches, tá ligado? Elaricamente, R$123 por pessoa, tá justo. Se você pedisse só um sanduíche, eu gastaria aí mais ou menos uns R$40, R$40, R$45. Se você pedisse um drink, né? Então é isso, cara. Vamos só fazer a avaliação. Porque às vezes você fala, ah, eu quero ir com o lugar melhor. Mas você não faz a avaliação, né? Então vamos ajudar aqui. Quantos anos que eu tenho mesmo? Não sei se, velho. Então é isso, cara. Esse foi o Notorious Fish. Se tiver que ter curtido, deixa o like. Se inscreve no canal. Se vir aqui, me marca. Fala o que você achou. Fechou? Tamo junto. É nóis. Apaga aí, Fernando. Ninguém é de ferro, não. Paga hoje, não. O que é esse que é?